Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Oh, não tem saída aí Não tem medo não Vamos abrir aqui Sim, não tem saída O Dota War me faz Opa, um bolzinho ali Olha lá o que tem dentro dele, tô pegando aqui o carvão O que tem aí? Já tem um desse Sério? O que? Deixa eu pegar aqui Pra ser surpresa O que eu vou fazer com isso? Já tem como vender esses itens Dá muito pixel Será que não tem? Sim, talvez tem, a gente não sabe É um planeta comercial Só tem extraterrestre vendendo as coisas Sim Olha lá, o mercado dos Mercado dos extraterrestres É difícil de pegar isso aqui Parece que quando está na pedra Fica três vezes mais difícil de pegar Sim, porque acho que ele será Ele fica batendo na pedra Sim, porque a pedra e o ferro Fica junto aí Para uma bagunça Quebra a cabeça aqui Vai Tô começando a ficar com fome aqui já Fome? Sim, eu também Mas tem comida, você tem? Eu tenho Dei umas amor aqui Tá bom Deixa eu ver Eu tô com... Quantos ferros? Eu tô... Cadê meu ferro? Sumiu Ah, eu tô com 22 ferros Quanto você tem aí? Deixa eu ver aqui Tô com 60 Ah, beleza Faz aí uma nova espacionada pra gente É sério, eu tô com 60, juro? Aham Juro? 60 ferros? Vou dar um pack pra você então Iron Worry Então vai, deixa eu ver Ah, não tá acreditando? Oh não, aqui ó Ó, pega aí Sério que você tava com isso tudo? Sim Fui pegando aqui, ué Cris Ué, conversa com ele aqui Não, não dá A gente precisou de ver O CG do Cerraí, capitão Não, eu peguei a, peguei a Peguei agora Fui pegando Não sei quantos que precisava Sim, a gente precisava de 30 Pra fazer um negócio aí Pra ficar claro Ah, é bom que a gente pega mais um pouquinho aí Sim, dá pra fazer dois agora O que é aquilo ali? Um tubarão? Sei lá, velho Pula ali pra ver se ele ataca, gente Não Não ataca não, hein Eu acho que não ataca não Cris Não tenho certeza não Ai, velho Você sinta fé, velho Que da hora Opa, aqui mais Olha, minha arma serve como lanterna O que será que vai ter aqui? Sei não Ó, da última vez A gente andou pra caramba pra esquerda Mas a gente tem que voltar pra nave Ficou de noite Ficou de noite Olha que líquido Cuidado Nossa, é bolado, hein Sim Olha isso Parece um tanque, negócio Tá envenenado agora Morreu Opa Opa Que arma é essa? What? Vamos ver É vermelho, igual a sua Eu quero Caraca Ah, eu não vou te dar não, já Por favor, dá pra mim Olha aí Que isso, velho? Deixa eu ver se é melhor que a minha Nove Sim, deve ser melhor que a minha Sim, deve ser melhor que a minha Caraca, grandona Vai ter algum poder, vê Sim Botão direito Botão direito, fogo Fogo? Esquerda Olha aí, velho Sim, deve ser ácido mesmo Ela causa alguma coisa de morte Tá escrito ali Sim, acho que se encostar já era Sim, eu vou ficar com as minhas duas armas aqui na Hotbar, hein O que que é isso que eu fiz? Ah, eu peguei o negócio de ficar rápido Por quê? Já, tem um marimbondo ali Olha, dá poison também minha arma, parece Ó, peraí aqui, ó Quer mais área aqui, ó Opa, pega aí Vai pegando aí que eu vou testar minha arma aqui Cadê? Eu quero um bicho, bicho, testar minha arma Não tem nenhum Ah, não Ih, você não matou aí a abelha? Cadê? Eu não vi a abelha, não Morreu, não? Matou tão rápido que ela morreu Ah, sim, matou tão rápido que ela morreu Faz sentido isso? Ai, velho Matou tão rápido que ela morreu Gente, eu tô andando muito contigo Se eu tô andando muito comigo, dá Deu que eu tô andando muito com você, Kess Opa, olha o que eu achei, o que eu achei Ó, vou pegar esses pixels aqui Esse gold Olha, um de escudo Quer dizer, eu peguei Ou tu pegou Peguei não Ah, então eu peguei Deixa eu ver aqui, calma aí Deixa eu ver o escudinho aqui Cadê o escudo? O escudo dá pra colocar em algum lugar? Sim, dá pra tu falar que é aquela arma e o escudo, não dá? Aquela de uma mão aquela arma, não é? Não, não é de uma mão É de duas É de duas? Acho que sim Acho que é uma mão só Deixa eu ler aqui É... Two hundred Ah, two hundred Boa mão Pô, acho que é melhor essa daí, hein, cara Só que ela não atira, né? Não Por isso que eu tô com a outra aqui Essa aqui atira e envenena Opa, eu vou testar Ó, envenena também Que isso? Taca fogo, vai ser queima Sim Olha, calma aí Ah Ah, pensei que minha arma iluminava Ele já tá ficando de noite Sim Vai, cai Ai, cai Ai, ai Ah, não Opa, falando nisso Deixa eu comer uma parada aqui, vai Eu vou comer também Eu vou... Cadê de comida? Não tem nada de comida? Ah, tenho sim Tá, vai, vamos comer aqui também Deixa eu ver minha arma Olha Ó, vai ser uma rave Vambora Tuts, 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 tuts Agora esse aqui, ó Tuts, tuts, tuts O que é isso? Vai, já, desce aí na frente Ai, meu Deus O que é isso? Eu não sei Esse aqui morreu E eu quase morri junto Sim, eu vou ficar aqui com a minha... Ai, meu Deus Calma aí Deixa eu ficar com a minha lanterna Ou você bate, Cris Com a lanterna você bate Ô, louco, cara Eu tô com medo de descer aqui Tá muito alto esse negócio Sim, tá muito alto Olha, velho Ai, Cris Ai, eu caí também Que isso? Olha onde a gente caiu, velho Eu não gostei Nem não Olha pra cima Tem um bicho que vem aqui na nossa cabeça Já, já Calma aí Eu vou ver se tem alguma coisa aqui De ficar iluminado Eu não tenho não, velho Cris Oi Você ilumina aí Enquanto eu coloco os negócios Pra gente subir? Hum, eu tenho aqui Pera aí Eu vou botar pra ele subir Vai, vai colocando aí De shift De 1 em 1 Ai, como é que ele vai subir? Isso Nossa senhora Coloca de 1 em 1 Aperta shift e coloca de 1 em 1 Isso Fica mais fácil Opa, Cris Eu espero a vida Caraca Complicada a coisa aqui Ai, o bicho cai em cima de mim Sai daqui, vagabundo Usou bandagem? Usei, tô usando tudo Ai, eu usei um monte Agora achando que eu tava com a espada Xuxu, xuxu, xuxu Também que eu tinha bastante Olha lá em cima Tem o da minhoca Ai Bate, bate, bate Eu tô com a lanterna Não posso bater não Ou eu mostro O bicho Ou nós dois morrem Você vai na frente Pra mim Iluminando Ou eu vou na frente Você vai atrás Xuxu, muito bicho Muito bicho Agabundo, morre Olha As espadas são muito da hora Olha Caraca, velho Soltou um bagulho de fogo Sério? Sim Deu um aduque O negócio O bicho Olha aí Vai, tem outro aqui Olha Olha, solta mesmo Tô falando, pô Bolado ainda Caraca Que pisonho Xuxu E agora? Agora coloca uma escadinha aí atrás Isso Não dá pra colocar no alto Não dá pra colocar Tem que fazer do chão, né? Senta lá Do chão Isso Senta, tá bom Tá bom Já dá pra subir É isso Aqui dentro Não tem nada Então vambora O que é isso aqui? Cuidado, tem outro buracão Ai, tem poison aqui Já ilumina aqui Socorro Caramba Vai, pronto Que perigo, velho Olha o Chris fazendo as escadinhas aqui Que malandro, velho Vai, vambora Vou comer aqui também Olha, dá pra ficar com o negócio de recuperar a vida e a lanterna Vou ficar assim agora Você vai fazer que nem eu Ficar clicando e Aí embaixo Olha, ainda bem que tu pulou Sim Olha, aqui tem ferro Bastante ferro Pega aí Vou iluminar Parece que tá ficando de dia, hein? Sim, tudo escuro Só o capeta fica de dia É, velho Calma aí Eu vou fazer um Um crafting table aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Não, não vai dar, velho A gente vai precisar fazer A fornalha também Ah, é? Então eu vou continuar andando aqui Sim, eu vou continuar andando Opa, tem mais aqui Carvão aqui, ó Carvão, pega aí pra gente colocar combustível na nossa nave Ainda bem que não precisa de carvão pra fazer os fé, velho Porque senão a gente tava enrascado, velho Sim, desprezando o carvão desde o começo Achando que é Ah, é só madeira A madeira tem de monte, né? Na nave Chega lá, cadê que dá pra usar madeira? Cadê esse? Oi Esse lugar aqui não é estranho não, hein? Será que ele já deu a volta no planeta? Não sei não Tinha uns buracos ali Ó, morreu Morreu nada Morreu não? Olha, ele é metralhadora Sim Tá morto Ô vagabundo Ilumina esse negócio Tá iluminado Caramba, velho Que susto Bota as minhocas Olha, eles também atiram, cara Tudo atira aqui, cara Os planetas não é bom não, hein, velho Nossa, tá acabando mesmo as minhas bandagens aqui Como assim tá acabando? Eu vim de Ó Tomei Ô boy Olha isso Nossa senhora Morcego é o Akuma E a bombinha segue a gente Sério? Sim, aqui, 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 Chris Nossa, eu falei na hora certa Vem Ah Tanto lugar pra cair Esse negócio Eles colocam isso aí de propósito Exatamente onde tu vai cair, cara Que sacanagem Só pode Vai, sobe Tem alguma coisa aí em cima Sim, tem um bicho estranho Cuidado aí, tu vai morrendo, Jean Nossa, é mesmo Obrigado por lembrar Calma aí Opa Tu iluminou na direita aí, não foi bom Sim Ai, meu Deus Tem bicho aqui, Chris Ilumina, ilumina Eu tô iluminando Vai Tem um monte, tem uns quatro aí Ilumina uma vez pra começar a baixa Assim Boa Embaixo tem um monte Ó, se a gente pular pra lá Vai e vim Vambora Vambora Não viu Vambora Ai Toma aí Ah, pensei que a tocha dava pra andar com ela na mão Mas ainda não Ah, e você vai conseguir dar a volta no planeta? Não sei, velho Seria da hora, hein, velho Se isso fosse Verdade, velho É Espero que seja bem grande o planeta Porque dar a volta pra sair no mesmo lugar Tô mais sacanagem Dá a volta pra sair no mesmo lugar Opa Metralhadora Cadê? Sumiu, não tô vendo Tá voando Caraca, velho Pelo amor de Deus O bicho É o bicho mais inteligente Até agora Ai, Jean, aqui Atrás Ai, eu caí Nossa, tem um monte, cara Melhor cair mesmo, cai Morreu? Ai, não Sim, muito forte, velho Ai, não, não Não, tô fazendo perseguir por um monte de passarinho Então é porta pra nave Muito forte Vamos correr Vou embora Tchau Obrigado.